Ai meu Deus, perdoa filha. Eu tive uma filha chamada Ana e deixei ela naquele orfanato. Então é isso? A senhora é a minha mãe? Por isso o esmalte vermelho, claro. Me desculpe por ter te abandonado, filha. Não, eu não acredito nas voltas que a vida dá. Por que justamente a senhora? A senhora! Bom, mas eu preciso saber de muitas coisas o que aconteceu. Por que me deixou lá? Onde eu nasci? Eu sou do interior e o meu pai, cadê ele? Me diz alguma coisa, muitas coisas, eu tenho muitas coisas para saber. Por que? É que naquela época eu era muito pobre e sabia que você ia ficar melhor com as freiras do verbo desencarnado. Não, encarnado. Encarnado. Isso, filha, isso. É que eu estou nervosa. Eu também, eu também, eu também. Senta, filha. Senta aqui. Mas, mas, calma. Afinal, isso pode ser só uma coincidência, não é? Porque nós temos que saber muito bem para não nos animarmos à toa, né? Sabe de uma coisa? Ninguém sabe. Se sente aqui no coração. Ah, é que para mim também, eu, eu, eu não sei. O que uma mãe sente nunca falha. Filhinha. Vem. Filhinha? É que eu tenho muitas perguntas para fazer, eu quero saber sobre o meu pai. Se ele me procurou alguma vez, se ele se importou, se ele... Isso é o de menos. É que para mim não é o de menos, não. Depois podemos lembrar todas essas coisas. O importante é que estamos juntas, filha. Eu passei anos procurando a senhora, a dona Yolanda. Anos. Me chama de mamãe. Eu te imploro. Mamãe. Filha. Ai, mamãe. Mãe. Coitada da bovinha. Não, não, não. Por favor, senhor Fernando, não se preocupe com isso. Isso é obrigação minha. Eu vou fazer tudo para o senhor. Não se preocupe, deixa comigo. Bruno, não é para tanto. De verdade, eu só vou colocar na máquina de lavar e acabou. Algum dia eu vou ter que começar a fazer isso sozinho. Você sempre cuidou de tudo, mas já está na hora de tirar um pouco desse peso. Por favor. Mas o senhor já tem muito trabalho durante o dia para vir aqui e continuar trabalhando. Espera, Bruno. Isso não importa. É domingo, tá? É no domingo que eu fico contente. Eu estou feliz. E, além disso... Deixa... Solta, solta. Eu faço isso. Deixa. Manuela e eu, agora vamos falar seriamente. Ai, pode falar, chefe. Escuta, Manuela. Eu gostaria de convidá-la a se sentar, mas não é possível. Não se preocupe, senhor. Você está ciente da importância da sua decisão? Claro, chefe. Imagine o senhor tendo em suas mãos a chave da felicidade de um casal. Olha, eu entendo. Me parece muito nobre da sua parte. Mas... Uma gravidez é uma mudança muito grande em muitos aspectos. Não está dando muita importância a isso, senhor? Mas a... Espera, Bruno, calma. Não, Manuela, não. Não se esqueça que eu vivi seis gestações com a minha mulher. Eu sei o que são alterações hormonais, as mudanças de humor, as transformações no corpo, toda a ilusão, o medo. E... Além disso, o bebê não vai ser seu. Você já pensou nisso? O que você vai sentir quando tiver que entregar esse bebê? Ai, na verdade, eu não sei, senhor. Mas o que eu vou sentir é mais importante do que qualquer coisa. Eu vou trazer a felicidade para o seu Nicolás e para a Jennifer. Não é, não? E o mais importante agora é saber se eu conto com o seu apoio, senhor. Eu confio na sua decisão. E você, o que acha, Bruno? O que eu acho é... Bom, o senhor sabe que o que a senhorita decidir aqui está correto. Eu juro, de verdade. Eu prometo que não vou descuidar do trabalho. Isso nós veremos. Não posso acreditar. Eu estou aqui. Na sua frente, a minha mamãezinha. Ai, filhinha. A verdade é que eu nunca quis te deixar desprotegida. Não, mas eu nunca fiquei desprotegida. Mas a senhora nunca ficou curiosa para saber de mim. O que é que tinha acontecido comigo. Se eu estava bem. Claro, filha. Mas então... Eu procurei você por toda a parte. Eu também, mas eu também. Eu até pensei que... Que você tinha morrido. Mas nunca deixei de pensar em você, filha. Eu também não. E o violão, dona Yolanda? Me chama de mamãe. Mamãezinha querida. Mãezinha querida. Mamãe. Mamãe. Bom, mas que pena que o violão não está aqui agora comigo. Porque eu adoraria escutá-la tocando aquele violão. Dedilhando as cordas. Com essas unhas vermelho cereja. Cantando aquela canção como quando eu era criança. Tão bonita. Tantas recordações. Mas eu não entendo por que deixou o violão lá comigo no orfanato. Porque você gostava muito, lindinha. Lembra quando eu cantava? Claro. Claro que eu lembro. Se sente frio, lembra. Viu só, filha? Eu me lembro muito dessa música do violão. Das... Das suas mãos tocando ele. Você nunca errava uma nota. E eu tenho uma única lembrança de você. Perfeita. Sempre assim. Com os seus anéis. Com esse vermelho cereja. Tocando aquele violão. Desde então eu gosto dessa cor de unhas. Eu nunca vi ninguém usando essa cor. Nunca vi. Mamãe, o que faz aqui com a Ana? A Aninha e eu acabamos de nos dar conta. Você lembra que eu te contei? Que tinha outra filha, Isabela? Sim, sim. E eu com isso? Era uma menina. Que eu chamei de Aninha. Ai, não. Ai, não. Ana. Ana é minha filha, Isabela. Sim. Ai, não. É. Não. É sua irmãzinha. Não, não, não. Ai, meu Deus. Isabela. 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 Vê se ela tá respirando. Ai, mamãe. Por que você nunca me disse nada? Não queria que soubesse que eu abandonei. Mas... Não se torture. E meu pai, sabia disso? Não, filha. Muito menos. Ninguém sabia. Foi um segredo que eu consegui guardar. Até que encontrei a minha menininha. Então agora o resultado é que essa mulher é minha minha irmã. Ao que parece, nós duas somos suas filhas. São as ironias da vida, Isabela. E sim. Nós vamos ter que nos aguentar, Isabela. Ah, não, 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 não. Espera aí. Pra você, continuo sendo a senhora Lascurã. E a senhora Lascurã? Você é minha irmã. Ninguém pode negar que são irmãs. E que tem o mesmo sangue as duas. Você poderia ser um pouco mais compreensiva com a Aninha. Ela não tem culpa de nada. Ai, mas... Vai levar muito tempo pra eu aceitar, viu, Ana? Você não é a única, mana. Filhas, eu estou exausta de tanta emoção. Eu sei. Foram muitas emoções pra um dia. Eu sei, eu entendo. Será que algum dia... Daniela, não se preocupe. Será que algum dia você vai poder me chamar de mamãe? Ou mamãe querida? Eu gosto mais da segunda. Até já chamei, mas com calma. Vamos com calma. Com calma. E vamos dormir, porque hoje... Pra mim foram muitas emoções. E como ainda não caiu a ficha que a senhora e a Isabela... Bom, tem muitas coisas que precisamos conversar. Ai, como é o destino, na verdade. Acabamos descobrindo que somos irmãs... Quando somos rivais no amor. Cala a boca. Não agora. Agora não. Os desígnios de Deus são misteriosos, filhas. Eu vou deixá-la. Mas... Uma última... Estrofe, por favor. Se você sentir frio... E tiver muita neve... Se as estrelas esconderem seu brilho... Descanse. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Boa noite. Ai, que você é muito boa, Yolanda. Mamãe, não. Olha o que você me fez fazer. Quando você cantou a musiquinha. Ela vai escutar. Calada. Eu cantava a cançãozinha, Ana. Ai, mamãe, para com isso. Como você foi boa. Mamãe, eu não aguento. Vai custar caro, hein. Ai, que vai custar caro que nada. Mamãe, vamos fazer uma festa para comemorar isso. Ai, que engraçado. Viu a cara dela, mãe? E ela ficava fazendo aquela carinha... Como é que você aguentou, hein? Mas que piada. Quero ver o que você quer com essa piadinha. Pobrezinha, pobrezinha. Mas a estúpida... Por fim, vai sofrer horrores. Já está dormindo, amiga. Eu preciso te ver. Ai, Johnny. E aí? Está tudo bem? Eu estou mal e de mal, Ana. Ah, tá. Eu estou vendo esse copinho aí, hein. Por quê? É que... Olha, eu conheci uma garota espetacular. Conheci uma garota, meu filho. Outra paixão. Ai, cadê a roupa dela? Mas é assim que ela saiu na revista. Não é uma gracinha? Não, ela está bem bonita, sim. Está bem bonita, sim. Mas olha só. Pois é. O que acontece é que... Ela se chama Edna. Eu conheci ela ontem. Ela me deu o telefone dela. Que bom. Não vai acreditar. Eu perdi. Não. É, é. Ai, Johnny. Essas coisas acontecem. Não fica assim, não. Qual o problema, irmãzinha? Amiga, eu tenho que te contar uma coisa impressionante. Tá, fala aí. Que cara é essa? Eu sei, amiga. Acontece que... Não sei nem por onde começar. É com o Diego? Não, não, não. Com ele está tudo bem. Ele quase me matou, mas eu fui salva pelas cordas e agora... O que? Não, não fica me confundindo, não, Jenny. Por favor. Olha só. Se vocês quiserem, eu posso deixar vocês sozinhas para conversar. É, tá. É melhor. Ah, é? Ah, não, não. Você vai descobrir mesmo. Mas guarda essa revista, porque senão me desconcentro. Ah, desculpa, Alana. Espera aí. Senta. Mas então... E aí? Fala. Desembucha. O que é que houve? O que aconteceu? Amiga, aconteceu o pior. Mas fica tranquilo. A dona Yolanda é a minha mãe, amiga. Mas e agora? Você está bem? Sim. Eu acho que tem muito tempo que eu não me sinto tão contente. E hoje você vai dormir aqui? Bom, sobre ontem, Isabela, eu sinto muito. Eu não queria ser explosivo. Tem vezes que eu faço coisas e não meço as consequências. Me desculpe. Isabela, um homem sabe o que deve fazer. Mas às vezes não sabe como fazer. Enfim, eu quero que você me desculpe pelo que eu disse. Tudo bem. Por que está sorrindo tanto? Não é nada. Eu estou de bom humor. Nada demais. Ah, é mesmo? Sim. Ah, isso sim, é uma novidade. Você quer dizer que eu estou sempre de mau humor? Bom, eu diria que quase sempre. Você tem razão. Meu amor, já reparou que quase não falamos do nosso bebê? Não sei. Talvez possamos começar a pensar em arrumar o quartinho dele, não é? Podemos. Claro, claro, claro. Amanhã eu falo com o Bruno. Pode ser o quarto que era usado pelo Diego. Podemos mandar pintarem, podemos comprar móveis. Mas, em todo caso, ainda não sabemos se vai ser menino ou menina. Ah, não importa o que vai ser. O importante é que nasça bem. Isso, é claro. Não quer sentir seu bebê, meu amor? Quero. Claro que sim. E o que você sente? Bom, eu não sinto nem escuto nada. Não, estou falando das suas emoções. O que sente sabendo que vai ter outro filho? Isso me deixa muito feliz, Isabela. Muito feliz. De verdade. Ela me confirmou que me deixou lá com as freiras, no orfanato do Verbo Encarnado. Foi ela que mencionou essas freiras? Não, sim. Não? Ou não? Bom, eu falei e depois ela disse, sim, 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 foi lá que eu te deixei, foi lá que eu te abandonei. Ou algo parecido, sei lá. Pode não ter sido com essas palavras, mas o que foi? Espera aí, Ana. Ana, uma vez você supostamente conheceu a sua mãe e não era ela. Mas nesse caso as coisas são diferentes. De onde você está ouvindo? Eu estou sim, Ana, mas o esmalte das unhas... Vermelho e cereja. Sim, tem aquela canção. E depois, exatamente, ninguém conhece, eu não me lembrava. Anterior e etc e tal. Sim, 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 sim. O quê? O quê? O quê? Não, eu não sei não, viu? Estou achando muito difícil de acreditar. Eu acho melhor a gente ficar com o pé atrás. Ah, mas não fica assim, amiga, por favor. Amiga, ela disse se teve a Isabela antes ou depois de você. Deve ter sido antes. Mas é que os cremes que ela usa são muito finos, por isso ela está tão bem. Não sei, amiga, não sei. Eu não tenho ideia, mas é daí. O quê? Olha, Ana, a senhora Yolanda pode falar o que quiser. É. Mas o que conta é... Como se chama quando você faz aquele teste? Ah, DNA. DNA, isso aí. Sim, 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 é verdade, eu vou fazer. Mas por que a dona Yolanda ia ficar me contando mentiras logo pra mim? Ai, meu Deus, Ana, meu Deus. Por quê? Não fica metendo Deus nessa história, amiga. Mil razões. Como? Por quê? Quais razões? Espera aí, Ana. Então a Isabela te odeia, né? Sim, isso é verdade. Ai, você lembra, você lembra, Ana. Quando você conheceu a dona Yolanda, ela também não te fazia de gato e sapato? Mas eu também não sabia que ela era minha mãe, amiga, muito menos se ela, imagina só. Ana, como isso tudo começou? Você se lembra da canção que ninguém conhecia? Ela estava cantando um dia, e um pouco antes da festa da Alicia, a dona Yolanda queria que eu pintasse as unhas dela, e a cor era vermelho cereja, querido. Foi muito estranho, e depois ela é do interior. Ai, amiga, você me disse que quando a Yolanda te contou sobre o interior, você ficou assustada. É, foi o que eu disse. Você até disse, não, 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 não pode ser, não pode ser. Sim, então... Tá na cara, que foi aí que ela percebeu, Ana. O quê? Você estava dando as pistas. Elas seriam capazes de fazer uma coisa dessa? Ai, claro, claro, você tem que considerar a possibilidade daquelas duas víboras estarem curtindo com a sua cara, hein? Elas podem estar brincando com você. Pois é, é a cara delas. É mesmo. Então obriga elas, obriga elas, Ana, obriga a senhora Yolanda a fazer um teste de DNA só pra ver com que cara essa velha vai ficar. Eu vou obrigar. Obriga. Sim, eu vou fazer. Vou. Vou sim. Bom dia. Bom, 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 bom dia. Sou eu, Ana. Filha. Bom dia. Olha só o que eu trouxe. Nossa, que bonito, filha. É, e são todos produtos fresquinhos lá do interior. Ai. Né? Frutinhas da nossa região. E ainda trouxe um suco bem docinho. Olha só, eu queria falar com a senhora. Diz, filha. O que acontece é que, olha, não é que eu duvide, não é isso, mas como já me aconteceu uma vez que uma mulher se apresentou dizendo ser a minha mãe, mas na verdade não era minha mãe mesmo, bom, então não é que eu esteja duvidando, mas isso é muito chato. Ai, filha. Eu sei, eu sei, mas eu queria pedir uma coisa. O que é, filhinha? O seu pente. De cabelo, de cabelo. Pode ser? Sim, claro. Obrigada. Pra quê, filha? Pra gente fazer o teste de DNA. De o quê? De DNA. Assim não fica nenhuma dúvida, né? Por favor. Ah, não acredita em mim. Não, não é isso, mas é que eu preciso muito tirar essa dúvida. É melhor ter um pássaro na mão, né? Pro bem de nós duas. E muitas meninas são abandonadas no orfanato das freiras lá do Verbo Enjoado com o violão? Não, não, é encarnado. Não, não é por isso, é que como gato escaldado tem medo de água fria e isso já me aconteceu e foi bem doloroso, eu não queria que isso voltasse a acontecer, porque é muito chato criar essas ilusões. Mas primeiro você cria a expectativa e vai lá em cima. E depois, tchum, te deixam cair lá embaixo. E eu... Eu acho melhor que a gente comprove isso. Me dói muito você desconfiar. Não é desconfiança. Nem vai doer. São só alguns cabelinhos. Cabelo. Só isso, tá? Tudo bem. Tem uma escova no banheiro. Muito obrigada. Essa história ainda vai feder. Falou comigo? Não, não, filha, tô rezando. E é certo de você conseguir o tal DDT com a escova? Era DDT? Sim, 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 é possível sim, porque eu estive investigando, eu só tenho que mandar esse único fio de cabelo. Ah, não, tem uns quatro aqui. Boto num saco plástico e levo lá. Muito obrigada, hein? Não é de quê, filha? Bom apetite. Se precisar de alguma coisa, me chama. Tá, filha. Nossa. Tem que falar com a Isabela. Eu também acho que é muita coincidência. Bom, é pra isso que estamos aqui, pra tirar as dúvidas. E com essa mulher nunca se sabe. Então vamos comprovar. É. Bom dia, senhorita. Bom dia, em que posso ajudá-la? Olha só, aqui tem uma escova com cabelo que supostamente é da minha mãe, e eu gostaria de saber se ela é a minha mãe. Então eu trouxe a mim mesma, se precisarem comparar. Não se preocupe, senhorita. Tiramos uma amostra agora mesmo. E duas perguntas. Quanto tempo leva? Entre três e cinco dias, senhorita. Que rápido e mais importante. How much? Quanto custa? Bem. Caramba, mas... A gente não quebrou nada não, moça. Eu posso te emprestar, meu amor. Me pagaria em prestações. Mas eu nunca pensei que fosse assim tão caro. Ah, é verdade. Vou cobrar juros, tá? Ah, é? E aí, vai querer em espécie ou em quê? Isso seria muito... Poderia entrar para tirarmos uma amostra, senhorita? Sim, sim, senhorita. Muito obrigada. Por aqui, por favor. Só um minutinho. Te espero aqui. Reprovado em literatura por causa de faltas. O quê? O Nando? Reprovado por faltas? Não pode ser. Ai, meu celular. E é o chefe? Pois não, senhor? Ana, por acaso está ciente de que... O Nando foi reprovado na escola. Senhor, eu soube que ele faltou alguns dias para ficar com a Helena. Ah, alguns dias? Olha. Sim. Acabaram de me avisar que ele foi reprovado em uma matéria. Por faltar muito mais do que alguns dias. O Nando reprovado? Olha, eu sei que a escola é de total e absoluta responsabilidade do Nando. Mas você deve estar a par dessas coisas. Por favor, eu lhe peço. Como... Como você não se deu conta de que o Nando estava faltando à escola? Não, eu me dei conta sim, mas eu nunca teria imaginado que o Nando seria reprovado. Perdão. É verdade. Eu é que deveria ter estado mais presente. Sim, eu acho que sim. Você deveria. Eu concordo com você. Vou falar com ele. Não, 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 Ana. Isso quem deve fazer sou eu. Obrigado. Ai, Nando. O quê? Ele meteu o pé na jaca? Ai, Diego. Uma pastilha e um própolis aqui. Quero te mostrar as fotos. Não fiquei pálida? Não, você ficou linda como sempre. Querido, depois do susto que você me deu, você deve ter me visto parecendo um fantasma. Não. E depois ainda peguei uma gripe horrível por causa do frio que estava lá em cima. Tudo por sua culpa. Mãezinha! Mãezinha! Ah, o que você faz aqui? Você sabe. Oi, Diego. Olá, madrasta. Ah, é você que vai tirar as fotos do nosso casamento, enteado. Mas é claro que eu vou. Quantos astros, né? Padrasto, madrasta, enteado. Peraí, mas o que você está fazendo aqui, mulher? Ai, mas como assim? Eu preciso que você me ajude com uma coisa muito importante. Tá, o que foi? Como? Com o quê? Não sei, mana. Quero que me ajude a escolher o vestido de noiva. Ai, é verdade, amiga. E quando você quer que a gente faça isso? Ai, pra mim é um urgente. Amiga, eu sei que pra você é urgente já faz tempo, mas olha só. As crianças estão pra chegar da escola, então à tarde a gente tenta, hein? Eu posso dar uma escapadinha, eu tenho que perguntar pro meu chefe. Combinado, vai me ajudar. Combinado, amiga. Vai me ajudar. Não, 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 eu faço questão de te ajudar. Ah, tá lá na cozinha. Com a nossa mãe de aluguel, a Manuela. Tudo bem, pai? O seu irmão não me responde. Ah, ele deve estar na escola, né? Liguei pra escola e disseram que ele não foi. Então ele deve estar com a Helena. Eu estou preocupado com ele, filha. Ele já foi reprovado em uma matéria por faltas. E olha, filha, eu nunca, nunca mesmo quis ter que controlar a vida de vocês. Mas o seu irmão está chegando a um limite. Uma coisa é estar apaixonado e outra muito diferente é se descuidar das obrigações. Pai, não pode ser tão duro com ele. É o primeiro amor dele. Por isso mesmo, Fania, por isso. O seu irmão sempre foi um bom aluno. Eu tento ser o mais compreensivo com vocês, mas eu não posso permitir que o Fernando sofra por amor. Assim... E você? Você não sofreu por amor também? Sim, filha, eu sofri. Eu estou pagando por cada uma das decisões que tomei. Mas o que eu não quero é que o meu filho esteja também com uma mulher que tire a vontade dele de viver. Mas bom, sobre isso eu tenho que falar com o Nando. Agora, filha, senta um pouco aí, por favor. O fato de você ser minha filha não te dá direito de sair assim do nada do trabalho. Além disso, você levou o mensageiro. Abre os olhos, Fanny. Isso não é um jogo, é um trabalho. O Leon me pediu outra oportunidade. E aí, de repente, você perde as suas contas. Eu quero que você me diga o que aconteceu. O que é que foi tão terrível que fez você querer ir embora? Olha, olha. Nossa. Peraí, mas que foto é essa? Quando você tirou essa foto que eu nem percebi? Gosta dela? Deixa eu ver. Não, 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 não. As que eu quero ver são as que eu tirei de você. Peraí. Tá aí já, calma. Peraí. Olha só. Olá. Tudo bom? Como está, Isabela? Muito bem. O que fazem? Vendo umas fotos que tiramos ontem. Eu posso? Claro que pode. Olha. Olha. Gosta dessa? Essa tá muito bonita. Olha. Olha essa. O ideal seria ter uma foto do Fernando e da Ana se beijando por completo. Que isso? Tá bebendo demais, não é? Não, mas poderia ser da Ana beijando o Diego. Pronto. Você sabe que eu nunca fui fã de trabalhar aqui, papai? Não. Nós combinamos que seria só por um tempo para ver se você ia encontrar uma coisa que gostasse. É, papai, mas eu... Mas me diz, você não gostou de nada? Eu não sei o que eu quero. Filha, eu não sei como te ajudar. É só me entender, papai. Mas como? Então, diz pra mim como. É que... Olha só. Eu só comecei a trabalhar aqui pra te agradar. Porque eu queria que você sentisse orgulho de mim. Mas eu acho que você não entendeu realmente qual é o meu problema, pai. É horrível não saber o que fazer com a vida. E não ter uma direção clara pra ir, sabe? Pai, eu não quero viver frustrada atrás de uma mesa. Fazendo coisas que não me dão um pingo de motivação. Eu não quero ser uma covarde que não tome as suas próprias decisões. Eu não sei. Eu acho que... Eu posso encontrar uma coisa que me faça feliz. Mas... Eu preciso que você me apoie e me ajude, papai. Bem. Oh, meu amor, minha filha. Tudo bem, Fanny. Eu te apoio. Você tem razão. Está... Num... Num grande conflito. Eu pensei que... Tendo você por perto, eu poderia te apoiar. Só que... Eu acho que está na hora de procurar ajuda profissional. Eu também acho, pai. Hoje mesmo eu vou procurar uma orientadora vocacional. Qualquer coisa que você precisar, eu estou por aqui. Obrigada. E agora, o que vamos fazer com o Nando? É o que vamos fazer com o Nando. Tchau, tchau.